Nossa senhora buba, meu deus cachorro, você tá... Mano do céu! Isso aqui tem 15 quilos, mas pensa no perifedido. Você é podre cara, senta aqui no sofá, vai. Olá seus lindos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui pra responder as perguntas que vocês sempre me fazem. Dessa vez eu pedi no meu Instagram, se você ainda não me segue, eu sempre falo nas redes sociais pra você me seguir no Instagram. Por quê? Porque o Instagram é um lugar onde eu consigo ter um tempo real time, a gente costuma chamar. Com vocês, que eu falo lá na hora, no Easter, gravo um Easter, tipo aqui ó, vou gravar um Easter pra vocês verem como é. Clique aqui. Fala seus lindos, tô aqui gravando um vídeo pro canal, inclusive se você não me segue lá no canal, se inscreve lá, é só jogar pra cima. Então eu pedi perguntas lá na minha última foto pra responder aqui, porque vocês sempre perguntam, quadro de perguntas e respostas. E hoje eu vou responder algumas perguntinhas aqui pra vocês. E antes de começar o vídeo eu queria pedir muito, nesse momento, você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Aqui embaixo, você clica no negocinho vermelho lá, ativa o sininho e dá um like nesse vídeo e vem se tornar uma carlete, um carleto da Carlos Gang, Carlos Family. Que a gente ainda tá em decisão desse nome aí, que tá um pouco difícil assim, eu tô pedindo todo dia, mas não tá vindo nomes legais. Olha porque é legal vocês me seguirem no Instagram, porque nesse momento o Buba tá aqui, eu vou mostrar ele pra vocês, vai tá aqui do ladinho. Tô churro, me lembra de passar esse take pra te colocar, olha isso gente, que coisa mais fofa. Primeira pergunta é da Gisele Menezes 21. O que você diria pro seu eu de 10 anos atrás? Eu diria o que eu sempre digo pra quem me acompanha, pra quem me fala que quer fazer alguma coisa, pra quem diz que tem um sonho. Não desiste cara, 3, 4 anos atrás eu não me imaginaria morando em São Paulo sozinho, me sustentando, vivendo a vida que eu levo hoje de ser reconhecido na rua, de fazer vídeos pra internet e de ter tornado isso um trabalho. Só que desde o início eu sempre acreditei muito em mim, eu sempre tive uma coisa dentro de mim que falava, cara, você vai conseguir, vai fundo, mete a cara mesmo que você vai conseguir. Não foi à toa que eu vim com 18 anos com 2 mil reais na conta pra São Paulo, vivendo de batata, arroz e frango. Por isso que naquela época eu era fortinho assim, sem ver minhas fotos antigas, porque naquela época eu comia bem, porque eu não tinha dinheiro. É por isso né, porque eu queria na época, eu não tinha dinheiro mesmo pra comer do jeito que eu como hoje em dia, iFood, essas coisas, porque era difícil. Então eu diria principalmente pra não desistir, se arrisca, se você acredita em você, você pode, eu sei que parece um pouco clichê, mas o que eu digo sempre, se parece clichê é porque é verdade, gente. Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ponto de X, pretende lançar alguma coisa, tipo um livro? Eu tô com essa ideia, eu já falei em um vídeo anterior de responder perguntas sobre isso. Eu comecei a escrever alguma coisinha, mas não é exatamente um livro, é um diário onde eu comparo lembranças da minha vida com alguma situação que eu passei recentemente. E eu achei muito legal, eu achei que seria um negócio legal, só que o que eu tento fazer desde que eu comecei no YouTube, eu reparei que eu tô conseguindo hoje em dia, que é fazer um vídeo que a pessoa de 6 anos assista, mais que a de 20, 30, 40, 50 assista e goste do mesmo jeito, entendeu? E hoje eu acho que eu tô conseguindo conquistar isso por causa dos daily vlogs que tem criança de 6 anos na rua que vem me elogiar dos vídeos, como tem pessoas mais velhas que vem e eu acho isso sim bem legal. Eu falei, dicas ou livros agora? Eu não lembro. Comenta aí se você gostaria desse livro, se eu fizesse esse livro, você ia ler? Você ia comprar? Ia curtir? Não ia? Comenta a sua idade também que seria um fator interessante pra mim ver, gente. Isso aí é legal, obrigado pela audiência. Caroline CBD, por que terminou com a Mel? Esse é um assunto um pouquinho complicado, não é complicado, mas é um assunto meio chato pela parte dela. Eu nunca gostei de expor a Mel porque ela não trabalha com isso, não é o mundo dela e é uma coisa um pouquinho assustadora pra quem é de fora e do nada vem uma enxurrada de gente querendo saber da sua vida. Pra mim foi, imagina pra ela que foi um turbilhão. Mas bom, pra mim namoro desde pequeno é um negócio muito sério. Eu namorei duas vezes na vida, uma foi com a Milena há 5 anos atrás, vocês não chegaram a conhecer. Muita pouca gente conheceu que metade não me acompanhava naquela época. E o recente foi a Mel... Pois não sabe o que é brusar as coisas, né? Aí depois fica chorando assim, quebrei meu celular. Mas o namoro recente que você tá falando da Mel foi o seguinte. Eu fiquei com a Mel aproximadamente 2, 3 meses antes de pedir ela em namoro sem vocês saberem porque do mesmo jeito que vocês não saem divulgando com quem vocês ficam, eu também não faço isso. E pra vocês chegarem a saber de alguma pessoa na minha vida, ela tem que se tornar um ponto que ela é especial, que eu quero que vocês saibam dela, que eu sei que ela não vai sumir no dia seguinte, não vai ser uma pessoa que eu fiquei e tchau. Então é por isso que a maioria das pessoas se vêem, ai cara, você tá ficando, tá? Eu não falo porque não tem necessidade. Como vocês também não saem por aí postando foto com qualquer pessoa que vocês ficam, né gente? Ela entrou numa fase da minha vida que eu tava precisando de alguém e que ela se encaixou perfeitamente comigo. Eu falo isso pra ela, ela é a mulher perfeita pra mim. O jeito é igual, as brincadeiras são iguais, tudo, tudo com ela encaixou. Só que eu senti que eu não tava no momento de namorar, sabe? E essa é uma coisa que eu falo pra ela e vou falar pra vocês. Se a Mel fosse uma pessoa que surgisse na minha vida daqui 5 anos, eu tenho certeza que ela ia ser a mãe dos meus filhos, a gente ia casar e tudo mais. Só que ela surgiu num momento meio conturbado. Eu tô mais interessado na minha carreira, no meu nome, em fazer minha casa, comprar meu carro, fazer minhas coisinhas, do que me entregar pra alguém. E o que eu falei pra ela quando a gente terminou e vou falar mais ou menos exatamente o que eu falei pra ela. Eu não tô 100% no namoro. E eu não estou 100% comigo. Então se eu não tô 100% comigo, não tem como eu ficar 100% com alguém. Eu não sei se vocês viram, mas algum tempo atrás eu fui pro Peru passar meu aniversário e ficar com alguns amigos porque eu tava com muitos problemas pessoais. Eu tava com um turbilhão de coisas na cabeça. Quem me acompanha há muito tempo, eu já meio que falei sobre isso, que eu tive umas crises de pânico. Não vou entrar nesse assunto aqui, não quero me fazer de vítima de coitado. Mas eu tive sim problemas com depressão, com crise do pânico e o namoro meio que me amenizou isso. Só que quando terminou meio que voltou com tudo e foi quando eu viajei pro Peru com meus amigos. Pra meio que esquecer, pra meio que livrar minha cabeça. Daniela F. Luciano, você pretende vir a Portugal? Pretendo muito vir a Portugal. Eu sei que meu sotaque não está certo, não estou falando com a pronúncia correta. Mas sim, queria que todo mundo de Portugal se pronunciasse aí. Sou de Portugal e todo mundo que é de Portugal curta o comentário de quem é de Portugal. Um grande beijo para vocês e que pretendo fazer alguma coisa. Logo ou menos quero vir com uma peça, alguma coisa, alguma coisa em teatro. E pretendo levar para aí sim. Espero que eu tenha entendido. E é isso. Carolina Cbd, mais uma pergunta. Gente, eu gosto que tem gente que envia umas perguntas interessantes e repete aqui. Não é porque eu preferi, mas é porque a pergunta é boa. Por que você não tem muito contato com o pessoal do Youtube, os Youtubers? O que aconteceu? Quando eu mudei para São Paulo há 3 anos atrás, eu me sacrificava para ir em qualquer lugar que tinha Youtuber. Por quê? Porque eu queria estar com eles, eu queria saber como era o mundo deles. E eu entrei muito de cabeça nisso, muito rápido. E graças a Deus, muita gente acha que eu surgi do nada, mas não. Eu estou há 7 anos nisso. Eu já fui colhido da Capricho, já fiz Vine, já passei vergonha em Twitchcam. Já fiz muita coisa. E quando eu entrei nesse mundo de Youtube, para mim era tudo muito novo e eu sempre queria estar no meio. Só que hoje, meio que eu tento me distanciar. Tem um evento, eu chego na hora que é o evento, faço o que eu tenho que... Eu vou falar uma coisa aqui pessoal minha. Eu não sei para os outros Youtubers, mas eu sinto muito isso. Eu faço daily vlog. E eu sempre estou com a minha camerazinha. Eu até evito levar em alguns lugares, porque eu sei que a galera meio que tem um bode hoje em dia disso. Um bode é uma preguiça, tá? Tem alguma coisa assim. Só que eu coloquei, quando você está aqui conversando, é uma coisa. Você fez isso aqui ó. Ligou um snap, ligou um instagram, ligou uma câmera. Todo mundo é amigo, todo mundo se ama e não é realmente assim. Então eu meio que fui me distanciando por evitar essas coisas. Mas ainda tenho vários amigos que são amigões meu. Lucas Marques, Daniel Mouso, você sabia? A Kefra é uma pessoa que eu me aproximei muito e gosto pra caramba. Tem o Educoff, tem o Afren, tem o Gaba, tem a Camila Loures, tem o Gustavo Rocha. Tem muita gente no Youtube que eu sou amigo sim, gente. Mas não é uma coisa de estar sempre junto, porque cada um mora num canto e tal. O Gaba, que é meu brother, mora perto e sempre está comigo. O Afren, que sempre vem pra cá, está comigo. Mas outras pessoas vocês não vão ver sempre comigo. Ana Beatriz Pires, 5872. Qual foi o seu maior desafio até hoje? Manda beijos, um grande beijo pra você. Acho que o meu maior desafio até hoje foi de mudar pra São Paulo com dois mil reais na conta, dezoito anos na cara e sem muito apoio do meu pai. Ih, deu certo. E tá dando. Mas esse foi o meu maior desafio até hoje, eu acho assim. E foram barras os meses que eu mudei pra São Paulo, que eu não tinha um real no bolso pra sair. Eu tinha que inventar desculpa pra não sair com meus amigos, porque é meio bad isso, né gente. Mas é real. How for you? Joguei. Quero polêmica. Jolari vai voltar. Fala tudo que você sabe sobre o assunto. Então, eu tava conversando com a Larissa e com o João e aconteceu o quê? Então é isso. Eu acho que é isso. Não sei. Aí vai depender deles, entendeu? Carol Rock, a inicial de uma garota que você arrepende de ter ficado e não vale colocar o pi na hora que falar, hein. Então, a inicial da garota que eu me arrependo de ter ficado é Tati 355. Por que parou com a academia? Eu parei com a academia porque vocês que estão acompanhando os Daily Vlogs estão vendo quanto a minha vida tá sendo correria. E além da corrida dos eventos, das viagens, das coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que chegar em casa e editar os Daily Vlogs. E o difícil do Daily Vlogs é porque tem que ser meio real time, então eu tenho que chegar e já editar. Então eu não tô tendo tempo pra nada. Minha vida tá sendo gravar Daily Vlogs, chegar em casa e editar Daily Vlogs. Gravar Daily Vlogs, chegar em casa e editar Daily Vlogs. Basicamente por isso. Decair, que é onde você compra seus acessórios. Mano, essa é uma pergunta que fazem muito pra mim. Eu vou recomendar algumas toys aqui que eu não tô ganhando nada delas, mas eu vou falar bem rápido. Porque eu acho que vale a pena porque vocês me perguntam muito isso. Anéis, correntes, essas coisas aqui, eu pego na School. O Instagram vai estar aqui porque eu não sei exatamente qual é o Instagram. Mas é School e tem um código meu lá, que se vocês usarem vocês ganham acho que 15% ou 10%. Deixa eu até conferir agora. Eu não consegui conferir o código, mas vai estar aqui o Instagram e o código com desconto embaixo. Que essa é a dos anéis, correntes, pulseiras, essas coisas que vocês gostam. Desse lado aqui, coloca aqui ó, arroba Loja Kings, que é boné, calça, camiseta, sempre pego de lá. Essa camiseta, por exemplo, é da Bao. Essa aqui ó, ele vai colocar o arroba aqui ó. Gente, eu vou colocar tudo aqui na tela pra vocês verem que é mais fácil. Essa aqui é a Bao, Bao Clout no Instagram. E o código, e tem código de desconto também, que é Bao, Carlos Bao, alguma coisa. Vai estar tudo aqui gente, tá? Vocês entenderam né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci, que eu uso muito. Ah, tem essas lojas aqui também ó. Tem a Corova, garagem Corova, eu uso muito a roupa deles. A bateria tinha acabado, mas eu vou continuar aqui do celular. Ó, aqui ainda deve estar os arrobas das lojas. E esse aqui também tem a garagem Corova, que é onde eu pego bastante coisa. Tem a Bao, tem essas daí, tá aqui. Quem quiser tirar um print aí ó, se tiver código de desconto vai estar embaixo do arroba da loja, mas no Instagram são esses. Se eu lembrar de alguma loja que eu não coloquei aqui, eu coloco na edição também os arrobas, tá bom? Mas basicamente essas lojas. E bom, a bateria da câmera acabou, então eu vou acabar esse vídeo por aqui. Um grande beijo pra quem quiser, um abraço, um cheiro. Confere se tá inscrito aí, ativa aquele sininho, deixa o like no seu vídeo aqui, no meu vídeo né. Lá no meu Twitter assim que sai o vídeo, eu posto um tweet sempre. Ah, sai um vídeo novo, deixa um RT lá que eu costumo seguir a galera. Que dá RT então fica aí no ar né, se você vai... No meu Facebook a mesma coisa, aqui embaixo tem o link do Facebook, tem o link de um grupo no Facebook que é só pra inscritos. E é isso galera, comentem aí o que vocês acharam, façam um comentário sobre o vídeo, se vocês gostaram do vlog, se vocês preferem ler de vlog, se você quer isso, se você quer aquilo, dicas de vídeo. Um grande beijo e tchau! Tchau, tchau!